Salve, salve, vamos que vamos, daquele jeito, primeiramente essa indicação é a indicação da minha parça funkeira daquele jeito, tamo junto minha parça, muito obrigado por essa indicação, porque de fato família, eu não conheço as músicas de casal da cena, tá ligado, mais recente, músicas que falam sobre casal e tal, então a minha cara amiga falou assim, ah tem isso aqui, eu pedi pra ela uma ajuda, tem isso aqui, o que você acha? Mano, top, bora, bora, então vamos que vamos, de palavras que borbulam, como refrigerante mano, Shine, cantando sozinho, aparentemente, aquele merchanzinho, nada conta, beleza, nada conta, mas merchan não, né? É que as vezes, certas coisas, não precisam ser ditas Vamos conversar em outro lugar, ou sei lá, só caminhar, respirar o mesmo ar, se compreender, se renovar No fundo eu sei, que eu preciso largar um pouco o celular, é que tem poucos sons no mundo que me faz tirar o fone pra escutar Ah, te vejo na ligação, acelera meu coração, não sei o que é sua intenção, mas vou controlar a emoção Sempre que eu te vejo, traz inspiração, vou dedicar pra ti essa composição, em todos lugares você pode ver, peixado pra ti meu mãe cai pelo chão Luzes na noite de verão, engano a pôr do sol, no dia 17, acho que encontrei meu cheiro a sol Que o dicionário possa responder, porque eu pensei em tantas palavras que combinariam tanto com você É que as vezes, certas coisas, não precisam ser ditas É que as vezes, certas coisas, não precisam ser ditas É que faz meses, que as cores, não são tão chamativas Que eu forço, na queda, o sol se precipita Contigo quero escutar Yamazakura, pressar a feridas que o tempo não cura Pra ti escrevi todas essas rasuras, vou organizar pra poder ler algumas Certas coisas não precisam ser ditas, mas nesse raicai encontrei uma rachura Pra ti vou dizer tudo o que eu puder escrever, me escute com as luzes da lua Contigo quero escutar Yamazakura, pressar a feridas que o tempo não cura Pra ti escrevi todas essas rasuras, vou organizar pra poder ler algumas Certas coisas não precisam ser ditas, mas nesse raicai encontrei uma rachura Pra ti vou dizer tudo o que eu puder escrever, me escute com as luzes da lua É que as vezes, certas coisas, não precisam ser ditas É que as vezes, certas coisas, não precisam ser ditas Família Pra mim o Shine canetou muito Enquanto a primeira música do dia foi a música de JRP e Amanda Areia Isso é Amanda Areia, que era uma música literalmente de conexão por tempo A segunda música do dia que foi a música da Mag, um canal que eu não conhecia Com o Xamã, que foi uma música sobre sacrifício pelo amor E a terceira foi a música literalmente de conexão A pessoa quer estar com ela, quer estar junto a ela E só não sabe como descrever o fádico adolescente, tá ligado? Ai cara, que você quer muito declarar pra aquela mina, mas não sabe como fazer, por que fazer, por onde fazer, quando fazer Mas você quer muito fazer, e punch, quem nunca teve aquele filho na barriga na adolescência ali Pra gostar de alguém da sala, de alguém do bairro, enfim O importante disso tudo é que essa música foi uma canetada muito legal Não achou, é... Palazzo Borbulo em Gol Borboleta Tipo, falam que é muito bom É que eu não sou muito fã dessas animações mais, vamos pôr assim, melosas, tá ligado? Mais românticas, assim, não sou muito fã Mas falam que é muito bom e compensa demais assistir Hum, deixa sua nota aí embaixo se você concorda com isso, se você discorda disso Quero ver sua opinião, beleza? Shine canetou muito, como eu já disse algumas vezes aqui Mas também tem uma voz muito boa Te coloca na música, te faz entender o sentimento do personagem Faz querer estar no lugar do personagem Ou pelo menos você passa pela dor e pela vergonha Pela angústia, pelo medo, pela dúvida Pela incerteza, mas pela certeza de gostar da pessoa Pela paixonite ali Pela aquela paixão repentina Por ter encontrado a pessoa que ele dita como a pessoa da vida dele A coisa toda e tudo mais Então, a música transparece isso, né? Eu acho que o nome vem muito a calhar Não sei o que o nome significa pra obra No caso, a animação da Netflix Mas eu sei como esse título encaixa demais Demais na música Porque ele literalmente Naquele fio na barriga, né? Aquela borbulhada na barriga que você não sabe o que fazer Então lembra muito o gás de refrigerante, né? Que fica aquela putz, vou, não vou Vai dar medo, vai dar coragem No final ele se declara pra ela ali aparentemente Eu acho que é isso que ele faz ali naquela torre ali Do festival que tá no fogo Acho que ele tá se declarando pra ela E cara, Shine mandou muito, mano Mandou muito pra mim Uma das melhores músicas românticas Eu escutei poucas famílias Deixando bem claro Eu escutei muito poucas, beleza? Então, família, ó Seguinte Muito importante o que eu vou dizer aqui agora pra vocês Muito importante Shine é muito bom nesse papo de conectar as coisas De trazer as coisas à tona De colocar a verdade dele perante a música Ele é muito bom nisso Então, família, já segue ele Acompanha cada trampo dele aí E, ó Lembre-se do que eu falo pra vocês, né? Consciência Se você ainda não saiu com a sua digníssima Com o seu digníssimo Com quem você for sair no dia de hoje Consciência Responsabilidade, tá ligado? Se você não tem ninguém pra sair Vai dar rolezinho Consciência mais ainda, tá ligado? Você não faça nenhuma besteira Não faça nada que você vai se arrepender depois Não faça nada que vai ferir pessoas Mesmo que você não se arrependa Que vai marcoar pessoas Cuidado com isso também Que é muito importante O que chamamos de responsabilidade afetiva, tá ligado? É muito importante Isso, todo mundo tem que ter Isso, demorou? Então, não brinca com os sentimentos de ninguém Não iluda ninguém Não engana ninguém O mais importante de tudo Faça o seu melhor Pra ser o mais transparente possível Em todos os casos Beleza? E é isso Não seja emocionado ou emocionada Mas, na verdade, às vezes seja Depende da sua idade Seja bom Ser emocionada Ser emocionada Tá ligado? E lembre Não é só um dia Tá ligado? Você tem que A pessoa que tá a sua lado Tem que ser amada e respeitada Todos os dias do ano Todos os meses do ano E todos os anos da vida Enquanto você estiver com essa pessoa Até depois, tá ligado? Tamo junto Don Oliver na voz Dando aquele salve real Funkeira muito obrigada Por essa indicação Ficou muito boa Minha amiga Daquela satisfação mesmo E se você quer Me dar indicações Para datas específicas Olha o seu calendário Ah, Dom Sei lá Vai ter dia da criança Um exemplo Dom Se ele trazer essa música Para o dia das crianças Manda De repente Nunca se sabe Porque A vida é muito curta Tamo junto Daquele jeitão Don Oliver na voz Falou, né? Ah, falou pra vocês E tchau, tchau 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 Tchau